E aí, amiguinhos dos Godmode? E aí galera, do Godmode, uma salta de risco aqui de novo, do Canadá, diretamente do Canadá, pra mostrar as porcarias que eu estou comprando aqui, com o dinheirinho que eu estou gastando aqui no Canadá. E a minha novidade é essa bonequinha da May, do Pop Games, na verdade é da Funko, aquela empresa que faz esses bonequinhos cabeçudos, e eu nunca tive um desses bonequinhos, é a primeira vez que eu tenho. E na verdade, eu nem queria comprar esse boneco, mas como aqui as coisas são baratas e as pessoas são pilha errada, eu acabei comprando essa porcaria. Eu estava numa loja, uma loja chamada Hot Topic, se você procurar aí na internet, procura no Google Hot Topic, é uma loja muito legal que tem aqui, que só vende coisas de cultura pop, videogame, essas coisas, essa camisa por exemplo eu comprei lá, dos Platum. E eu estava indo lá, procurando uma camisa do Overwatch, que eu queria, do Junk Rat, meu personagem preferido, do Overwatch, e perguntei pra ele se tinha camisa, o cara lá, o atendente, o cara falou, ah, não tem a camisa, volta aí, de repente mês que vem, que a camisa, de repente aparece aqui. Mas chegaram uns bonequinhos do Overwatch, só que eles esgotaram, de repente semana que vem tem mais, aí eu falei, ah, tudo bem, que bom que semana que vem tem mais, eu não estou aqui, não vou gastar dinheiro com essa porcaria, né? Aí beleza, eu estava passando pela loja, e acho que surge o cara assim, ó, com essa porcaria dessa boneca, falando assim, olha só o que eu achei no estoque. Aí eu, tá bom, peguei, olhei, falei, tá bom cara, tu fudeu com minha vida. Vou comprar essa porra. E tem uma coisa diferente nessa boneca, que é o seguinte, tá vendo aqui, ó, Hot Topic Exclusive. Ela é exclusiva da Hot Topic. Isso quer dizer que só tem essa loja Hot Topic. E ela é com a roupa alternativa. Ela não é aquela roupa da May tradicional, que é a May azul. Ela é cor de rosa. Vamos abrir ela pra ver? Vamos ver como é que ela é? Vamos lá. Vamos abrir. Olha só. Que bonitinha. Nossa, ela é, velho. Parrodinha. Ela não tem a cabecinha bamba. Que é, minha senhora tem. O Rocket Raccoon e o Groot, que eles têm. Enfim, vamos botar aqui então. Ela tem uma basezinha, que na verdade é aquele ult que ela tem no jogo, que é o especial dela. Que é o robôzinho que fica nas costas dela, no cilindro, né? Que o robôzinho sai, congela tudo que está na área. E é muito, muito, muito bonitinho. Muito bem feito. Olha só. Aqui o cilindrozinho nas costas, tá vendo? Como se o robôzinho tivesse saído daqui. Tá vendo que ela é rosa, ela é a cor alternativa. Ela tem a arminha dela. Os seus óculos de aro grosso. O penduricalho aqui no cabelo. Olha só. Bem bonitinha, né? Isso aqui eu sei que custa muito caro no Brasil. Eu nunca gasto dinheiro com isso aqui no Brasil. Mas aqui foi... 15 dólares. Sendo que essa versão aqui vai virar raridade daqui a pouco. Porque a May vai ser uma das mais populares por aqui. E essa versão cor-de-rosa dela com certeza vai ser raridade aqui. E eu tenho. Agora eu tenho. Quem sabe de repente daqui a uns tempos eu vendo e ganhe uma grama com ela, né? Minha aposentadoria, né? Gastando com dinheiro. Com dinheiro com bonequinha. Parar com o negócio, né? Enfim. Isso aqui foi a minha última aquisição aqui no Canadá. Muito bonitinho. Tomara que vocês gostem. Querem ver mais vídeos de porcarias do Canadá? Apoia-se. E Patreon. Vai no Apoia-se do Godmode. No Patreon Godmode. Curte aqui o vídeo no YouTube. Curte o canal do Godmode no YouTube. E é isso aí. Vamos manter o Godmode Underground. Divertido. E eu vou sempre, quando eu comprar uma coisinha legal aqui, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Beijundas para todos. Tchau.